Se é assunto e a hermandade não tá para, não grito Olho com inveja entre nós e tem silêncio E a vitória é por vitória, sem sentido negativo Danquilo abraço quando suri, só de um motivo O plano fica atraso, não não caminha, não subi junto A hermandade sabe que o puro e não condenado Vive junto na pobreza ou riqueza, não não come, nunca paz Não brinde o raiz, margaria e não estoura em nenhum tempo que eu pude pagar E suposto que tem problema, vida e um socorro se a amizade cabala Não junta tipo o dedo de mão, não consigo nenhum em cada força Apoio bem vindo na minha cauda, respeito também deu Do aquilo que passa e passa, não pega pessoas, não para em morança Gente que sinta e eles que mamam, eles que mamam Nunca sinta, não foi bem se tem um problema Não amizade nunca cai na trana, gente que a língua tá magia, depois eu tô fel Não tem um problema, nunca lookin, nunca fofo em um lugar Eu vou dormir, não fui para mim, eu vou dormir Apoio bem, apoio bem, eu não fui para aí Não, eu venho no momento, e a minha mãe Não, eu venho no tempo, e a minha mãe Pra mim, eu vou dormir Não, eu venho no momento, e a minha mãe Oh, 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 oh Hermonda de Sabi Yeah, yeah, yeah A Mizar de Sabi Oh, oh, oh Hermonda de Sabi Yeah, yeah, yeah A Mizar de Sabi Nunca misti ojawu na sufrimento Na cuidar de bo, todo momento Napinya nga vida, papapaka Pasa progonha pera de mim Amizari canakaba, ni selemba lo amuri Inaduro long time, a Mizar de Sabi Nunca mônia kusa bonito, sabi Nem mundo suma a Mizarri Siga onde é o meu amigo, eu tô preocupando com a partir de minha vida, eu vou ocupar E aí, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer E aí, eu vou morrer E aqui tem nada que eu te deixe mais feliz Sou uma hora com a mista, com a minha família Não juntei, não comei, não é um cabaço Era vontade de saber, mas Não vou morrer, não vou morrer Para te ir, eu vou sumer, não Sumer ou manter o amor Sumer ou manter o amor Sumer Eu quero te ir a socar, eu vou cantar Minha luz diga um lorzão, amor que falta na nos coração Dao ispo manita na chão, papo durmi Dao ma vengo, me contango, e hermano ade Dao ispo manita na chão, papo durmi Dao ma vengo, me contango, e hermano ade Oh, 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 hermano ade Amigas ade, amigas ade Amor, irmão, irmão, amizade, amizade, amizade A boinha é irmão de mim, a boinha é suporte, minha camarada de mim Na momentos bons e maus sempre gostar comigo A boinha é que o irmão que Deus dá, na grita, pavo, grita comigo Na dona, irmão, pavo, dan de pó Bendizando mais que a miste e jus, porfumir me suma a luz O irmão da nita na no fosa, no nos sinta por no mamá No mostra o mundo como nasceu son, dan bum e abro o coração No junta tudo menos minde, piñeca sob o telecure Seis anos de som, dan bum e abro o coração O irmão da nita na no fosa, não me abro o coração O irmão da nita na no fosa, não me abro o coração O irmão da nita na no fosa, não me abro o coração